E aí galera da Farfit Club, beleza? Hoje nós falaremos sobre definição. Definição é um assunto muito polêmico e é um objetivo muito difícil de ser atingido. Por quê? Você tem que conquistar a definição. Não é um objetivo fácil, vou ganhar massa, vou comer e vou ganhar, vou ficar grande. A definição você precisa fazer uma dieta. São aqueles quatro elementos que a gente colocou no vídeo de musculação para massa muscular, para aumento de volume. É a mesma base, são os quatro elementos para definição. Você tem que ter um treino específico, uma dieta específica, um suplemento legal e você tem que descansar. Se você não descansar, você não vai ter uma recuperação muito boa. Então vamos falar um pouco do treino, pessoal? O que é? A dúvida que muita gente tem, questão a velocidade de movimento, rapidez, lento, põe muita carga, não põe? O que você fala para o pessoal sobre isso? Galera, eu vou falar um pouco mais assim, a respeito da definição das coisas que eu acho interessante na hora de secar. É, aeróbio. Tem que fazer o aeróbio. Cardiovascular é extremamente importante para essa fase. E quando colocar o aeróbio? Tem gente que fala, é, mas vai perder massa muscular? Não vai? Põe antes do treino, faz depois do treino. Vai perder massa muscular magra, porque o corpo ele não sabe o que ele queima. Ele põe na fogueira e queima. Entendeu? Então assim, você tem que se controlar quando você faz um crunch. Beleza. Você pega, se pesa, vê quanto é que está seu peso, faz uma avaliação física, tem um controle mais específico, assim, um controle mais minicioso para cuidar do seu corpo. Porque quando você está aumentando, você está aumentando. Beleza, você olha na balança, subir um quilo, dois quilos, beleza. Está ótimo. E para definir? Agora, para manter o volume e ser seco, essa é a questão. Primeira base de tudo, a dieta é o foco principal agora. O treino, ele precisa ser um treino mais circuitado, onde você trabalha um volume maior de repetições, com uma carga menor, para você não obter muitas lesões. Porque quando você retira o carboidrato, retira alguns alimentos, fica com um déficit calórico, você fica com a musculatura um pouco mais fraca. Então você tem que entender a musculatura do seu corpo no momento, porque quando você está definindo, o risco de lesão é muito maior. Tem gente que fala, ó, quando eu faço definição, eu trabalho mais na polia, porque na polia eu vou ter menos lesão. Então, beleza, é um cuidado interessante também, mas não quer dizer que eu não posso fazer os exercícios livres com uma carga menor, com uma intensidade boa, interessantíssima na musculatura, para o rompimento de fibras, e você adquirir mais a definição muscular. E o aeróbio pós-treino, faço ou não faço? Eu gosto de fazer aeróbio pós-treino, por quê? Porque quando eu faço uma dieta para definição, o meu consumo calórico é menor. Então, quando eu vou para a esteira, eu já vou na mentalidade de queimar gordura, porque eu já fiz um treino forte, eu desestoquei meu glicogênio muscular e fui para a parte aeróbia. E cheguei lá, eu posso queimar a massa magra ou a gordura. Mas como é que você faz para manter essa questão da massa magra e queimar a gordura, entendeu? Então essas coisas são um trabalho mais específico, você tem que ter um profissional te acompanhando, não dá para fazer da noite para o dia, entendeu? A questão dieta, que é o que a gente falou, que também é o principal, a gente vai tentar dar algumas dicas para vocês. A dieta junto com o treino, você vai ter uma ótima resposta. Mas você tem que fazer uma dieta realmente, tem que fazer, não adianta pôr no papelzinho lá bonitinho e não executar. Então você vai comer de 3 em 3 horas, você vai fazer uma dieta hipocalórica, o que é isso? Você vai colocar carboidrato de índice glicêmico baixo, vai colocar mais proteínas, uma caloria regulada. Você não pode ingerir muita caloria, se não sobra, reserva. E a definição é o que? É tirar essa gordura, ter uma caloria legal no dia. Então, à noite, o que é legal? Reduzir ou zerar o carboidrato, a gordura. Às vezes a gordura, à noite também, se for uma gordura boa, até pode. Em alguns alimentos você encontra, o MCT, né? E o que é importante também, água. Você vai beber bastante água, porque você vai estar filtrando, toda a proteína que você está ingerindo, porque é uma dieta mais proteica, a água também ajuda nessa parte. Então eu acho que é muito importante. Você vai estar, com certeza, eliminando os sais minerais, você vai ficar no consumo de água alto para ficar deixando o rim sempre trabalhando, certo? E o que é interessante numa dieta, quando você já fez uma dieta hipercalórica, para você passar por uma dieta hipocalórica. Às vezes a gente usa dieta hipocalórica para quem quer emagrecer também. Só que qual que é a diferença para quem quer emagrecer numa dieta hipocalórica e quem quer definir? Se o seu consumo de calorias eram de 6 mil calorias dia, você não vai passar para 3 mil de hoje para amanhã, bro. Vai passar mal. Você vai diminuindo as ingestões calóricas, aos poucos aumentando a atividade aeróbica, trabalhando o metabolismo, acelerando cada vez mais, para que ele possa consumir mais os nutrientes, gastar, a questão é você gastar a caloria parado. Quanto maior a massa magra, maior o gasto calórico. Entenda isso. Então é por isso que às vezes o cara é grande e... Ficar grande todo mundo consegue, agora eu quero ver se manter. Entendeu? Porque quanto maior a massa magra, maior o gasto calórico, beleza? Então se sua dieta é 6 mil, baixa para 5, 30 dias. Baixa para 4 depois de 60 dias. Entendeu essa questão, mais ou menos em números? Uma base para você não perder a massa muscular magra rapidamente junto com o BF. Todo mundo quer baixar o tal do BF, a porra do BF. É, quero ficar definido, beleza? Então assim, ficar com o BF de um dígito é muito embaçado. É, outra coisa que a gente estava discutindo. BF, todo mundo acha que BF, BF, BF é a palavra que está rolando hoje. Sabe o que a galera pergunta mais no Instagram? Qual que é o seu BF, seu BF? Meu BF é o espelho, irmão. Eu saco da camisa e me sinto bem. Isso. Você entendeu? É isso que você tem que fazer. Não adianta você falar, ah, eu quero chegar em tantos por cento de gordura. Você tem que estar bem, você tem que se olhar no espelho, ver que você está definido. Eu conheço o cara que tem BF de 7, mas o cara não tem metade da minha qualidade muscular. É genético? É genético também. Mas porém, ele consegue, ah, o que você toma aí de vaso dilatador que você é todo cheio de veia, meu irmão? Eu não tenho gordura, bro. Entendeu? Eu faço aeróbio em fase de cutting. Você entendeu? Eu aumento o meu volume cardíaco para cima das minhas veias e elas saltam. Naturalmente, ah, a canula da sua veia é mais grossa do que a dos outros. Claro, meu. Muitos anos treinando também. O bombeamento, a concentração do volume de sangue no músculo envolvido. O treino é muito maior do que o seu. Então, todo mundo tem uma fase. Então, essa é a questão para você segurar a massa magra. Entender que tem que baixar as calorias vagarosamente, trocar os alimentos por integrais, com mais qualidade, índices glicêmicos mais baixos, agregar a parte aeróbica e agregar os suplementos, que é o que a gente vai falar agora. Isso aí. Questão suplemento. Como a gente já falou, o suplemento vai agregar a dieta. Então, você vai fazer aquelas três em três horas com o alimento e o suplemento. Então, você vai colocar o suplemento proteico. O legal é um whey, de preferência um whey isolado. O que é isso, Felipe? Hora da proteína. Proteína. Senhor Felipe, é hora da senhora proteína. Aí, ó. Tá na mão. Muito obrigado. Já toma o wheyzinho para a gente continuar, vai. Eu vou mandando bala. Enfim, vamos lá. Proteína, no caso. Três em três horas, às vezes você não tem... Tá gravando aqui, tá tomando whey, tá tomando shake. Então, tem que ter um jeito de manter essa alimentação e essa proteína. O que é legal também, o termogênico. Muita gente usa. O grande problema que acontece com o termogênico, você deve ter aqui também. Todo mundo chega e fala, ô Felipe, eu quero aquele mais forte lá, que é o ultra queimador de todos. E come pão à noite para dormir. Não adianta nada. Então, a dieta agrega e o termogênico, você não precisa do mais forte do mundo que você viu que o seu vizinho usou e perdeu 38 quilos. Você precisa de um estímulo de termogênico base, principalmente você que nunca usou. Porque se você pegar um termogênico forte e começar a usar, pode ser que você passe mal, porque o seu corpo não está acostumado com isso. Então, é um termo simples, que ativa o metabolismo, que tem um pouquinho de cafeína. As vezes tem gente que não gosta de cafeína, hoje já tem termogênicos que ativam o metabolismo com outras substâncias naturais. Então, hoje tem muita coisa legal. Pré-treino, tem pré-treino hoje que ajuda, porque também ativa o metabolismo. Então, o que eu acho interessante, não sei se você concorda, depois você dá a sua opinião. Um E isolado de base, um BCA para segurar a massa magra, se der para comprar uma glutamina legal e um termo simples. O que você acha sobre isso? Acho que está gostoso, mas vamos lá. Então, assim, o que o Renan está falando realmente é verdade. Você usar um termogênico interessante para acelerar o metabolismo, agregar a parte aeróbica do treino, fazer um consumo menor de calorias e treinar a sério. Entendeu? Vim para a academia. Bom, final. E 50 minutos também. Pega lá um circuitinho interessante de musculação, divide a musculatura certinho, faz lá 1, 2, 3 exercícios de uma vez, descansa 45 segundos, 1, 2, 3, 3, 7, 7, 4, 7, faz aeróbio junto e assim vai. Fazer esse trabalho para você ter uma qualidade muscular maior, 50 minutinhos de musculação e perfeito. Beleza? Beleza. Não tem mais nem o que ficar inventando. A galera quer inventar um monte de coisa. É fazer a aulinha de não sei o que, de 3 horas que você vai secar e vai ficar, não tem isso aí não, meu. Pela coisa, abdômen, ah, uma coisa muito importante que eu lembrei. Uma coisa muito importante é o cara comprar um suplemento e falar assim, pô, aquele suplemento não está dando resultado nenhum. É lógico que não está dando resultado. Você não faz dieta, você não treina. Outra coisa que eu ia falar, o cara fala, ah, abdominal, eu vou fazer mil abdominais de novo, que a gente falou já uma vez no vídeo de abdômen. Vou fazer mil abdominais e vou ficar com o abdômen seco. Não é isso, é dieta, é o aeróbio, é um suplemento de estímulo. Beleza? Beleza? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo que a gente trabalhou, uma ideia muito boa para vocês fazerem e terem bons resultados. O que eu falei, o pessoal está comentando muito que está vendo o vídeo, fazendo o que a gente está falando e tendo grandes respostas. Tendo grandes respostas, resultados a gente vê pelas visualizações, o meu tudo está crescendo. Muito bom. Galera, muito obrigado a todos aí, vamos curtir, compartilhar. Quem quiser conhecer meu trabalho também é fefrancooficial no Instagram aí, beleza? Eu mostro bastante as coisas que eu faço do dia a dia, eu posto fotos dos meus alunos na academia da Expo de Jim, que quer emagrecer, crescer e tudo mais. O negócio é ficar grande e seco. Se inscreve no canal, clica no botão curtir aí. E tem um irmão aí que quer dar um salve para a galera. Cadê ele? É o Ander? Aí ele aí. Pô louco, bicho. E aí, Marombada, beleza? Aí sim, o Ander preparou a proteinazinha aí. Não consegui nem tomar tudo, estava gostosa, brother. Ele foi na casa do filho e ele fez uma prêmio, eu fiquei devendo, então eu tive que trazer. Eu ganhei dele nas flexões. E aí, o que você achou do vídeo, então? Bacana, achei interessante. Eu acho que às vezes também a pessoa está com muita sede no pódio, acaba fazendo alguma coisa, utilizando de algumas coisas extras aí para atingir o objetivo e acaba se dando mal. Exato. Tudo tem seu tempo e se você quiser os seus objetivos e tiver foco, vai conseguir sim. Com certeza, ansiedade. Isso aí que ele falou foi ótimo. Às vezes você fica muito ansioso para o resultado e acaba não obtendo resultado e largando tudo. Não é assim não, galera. O corpo você vai montar aí ao longo do tempo, ao longo de anos. Se você tem um corpo legal, vai demorar anos. Então não adianta você querer em três meses mudar o que você levou uma vida sedentária de 25 anos e chegar em três meses. É o que eu falo, é construir um prédio com pedreiro só. Exato. Esse sim. E aí, galera? E aí, você curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu? Curtiu? Três minutos. Enquanto está no micro-ondas, corta para 18. Enquanto está no micro-ondas, corta para 18. Três minutos.